Agora o seguinte, boa noite pra você que tá chegando agora, nem parece essa carinha de 18 anos. Flavinha Viana vai se tornar uma quarentona, pois é, não parece, né? A apresentadora adora relembrar momentos especiais da carreira e revela pra gente preparação pra atuar em novela. A Flavinha faz de tudo e sempre com maestria. O que este ano reserva para Flavinha Viana? Mulher, você sabe que esse ano é muito especial, é o meu último ano na casa dos 30. Sabe quando você se desprende dos medos, eu tô solta pra realizar tudo que eu desejo. A maturidade que chama! O que é que é só agora? Que a gente não tem isso com 18, né? Não, mas eu particularmente não troco, não volto. Não, não volto, com essa cabeça nunca mais. Com essa cabeça? Não voltaria. Nada disso. E você falou do seu rostinho, mas hoje você não se acha, por exemplo, mais bonita do que antes? Como é a sua relação com isso? Eu me acho mais atraente, eu acho que eu tenho uma segurança que eu acabo passando isso. Quando eu era mais jovem, eu era muito moleca, muito menina. Era legal também, mas eu era muito mais insegura. Hoje eu chego chegando, sou eu, ué. Você postou uma foto maravilhosa do encontro seu com o alemão e com a Iris, que foi acho que em 2018. E aí eu parei e me perguntei, BBB7, com quem você ainda fala? Porque a gente tá falando do BBB7, Flavinha. Você sabe que eu falei com o alemão tem poucos dias. Eu acho que aquele sentimento, aquela amizade tão forte que a gente tinha, voltou. Porque a gente sente saudade, foi um momento tão único, né? Foi uma, foi assim, foi uma febre. Imagina que não tinha internet. Então a gente viveu. Eu sou grata de qualquer forma, porque foi sim um momento único, especial. E a gente não pode esquecer que a Flavinha do Big Brother, canta, dança e sapateia, também atua, também apresenta. Eu amo essa risada. Que saudade dessa risada. Cantora, bailarina, sapateia. Faz vídeos na internet. Mas esse ano você apresenta ou você brilha numa novela, por exemplo? Eu já tenho vários contratos apresentando, né? Shows, já tenho várias coisas, que é o que eu amo muito fazer. Mas como um desafio, eu quero muito fazer uma novela. Então eu tô fazendo preparação particular, tô fazendo vários cursos pra não perder os testes, não perder a oportunidade. Eu confesso que eu dei um gap, eu me dediquei mais a outras coisas. Então agora eu tô me exercitando pra conseguir voltar.